Tomara que o Maracanã esteja lotado. Se eu puder fazer um pedido, eu espero que esteja lotado, que a torcida compareça. Agradecer todo o carinho que eles tiveram por mim, as mensagens, as bandeiras também nos jogos. Eu sempre me senti representado. Então, como eu falei, ansioso para amanhã. Espero encontrá-lo. Espero o Maracanã cheio e o mais importante, que o Flamengo vence. Sempre a torcida é muito importante nesse momento. Agradeço de coração. É o máximo que eu posso fazer agora e o mínimo é correr bastante e me dedicar. Tamo junto, obrigado. Vamos lá. Obrigado. Como é que está? Tudo bem? Obrigado. Obrigado. Como é que está? Tudo bem? Bem. Beleza? Sou o mestre do geral. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Beleza? Obrigado. 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 É, na ação rubro-negra, vocês viram como o atleta foi recebido, o Gabigol, depois de ter o efeito suspensivo garantindo que ele pudesse voltar e na partida de hoje ele já está relacionado. A gente vai falar também, lógico, sobre Flamengo e Vasco, partidaça que acontece hoje, às 11 horas da manhã, que é o Sub-17 do Flamengo, o time do Felipe Luiz, que deixa a gente sempre com os corações pulando de alegria. Hoje tem também Flamengo vs. Amazonas, partida que eu vou falar tudo para vocês, Lohan vai ter chance no time titular. O Flamengo teve um prejuízo de 63 milhões de reais no primeiro trimestre, mas isso não causa espanto a ninguém, vou explicar os detalhes para os senhores. E sobre o estádio do Flamengo, o Landim vislumbrou um estádio para 80 mil pessoas e no formato parecido com o La Bombon Boneira. Essas e outras vocês encontram agora na Flávia Geraltv. Mas antes disso, por favor, deixe seu like, que é bastante importante, se não fosse eu não estaria pedindo para os senhores. Deixe o like agora que eu não peço no meio do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! É, nação rubro-negra, hoje, para quem gosta de ver um bom futebol, a gente vai poder curtir o time do Felipe Luiz, o Sub-17 do Flamengo, jogando um clássico. Um clássico que tinha sido adiado por conta das fortes chuvas que estavam acontecendo no Rio de Janeiro, pelo menos era essa a previsão. Por isso que num fim de semana específico não tiveram jogos pela Copa Rio, mas dessa vez vai ter Flamengo e Vasco. Uma partida difícil para o técnico Felipe Luiz, que bateu no último jogo o Fluminense por 3x0, com um gol antológico do Pablo, né? Será que a gente vai ter mais um gol antológico hoje? Se depender do Pablo, provavelmente. Mas a verdade é a seguinte, na tabela da Copa Rio Sub-17, o Flamengo está na segunda colocação com 15 pontos, o primeiro colocadão, 9 Iguaçu com 17. O Botafogo está também com 15 pontos, mas o Flamengo tem o melhor saldo de gols e o Vasco está na quarta colocação com 13 pontos. Então é o famoso jogo de 6 pontos. Parti para cima do Vasco, 11 horas da manhã, com transmissão pela FlaTV. E se vocês quiserem curtir os melhores momentos, se eu tiver em casa, provavelmente eu coloco os melhores momentos para os senhores após a partida, mas é isso, né? Quem quer ver aquele bom futebol, aquele futebol que o time parte para cima, o Flamengo sempre mordendo os adversários, fazendo boas jogadas, arriscando de fora da área, sempre fazendo uma quantidade boa de gols. Se a gente for contar os três últimos jogos do Flamengo, a gente fez 15 gols com esse time Sub-17. Então, geralmente, é uma receita ali para um bom jogo ver esse Sub-17 do Felipe Luiz, que dê tudo certo e que a gente consiga vencer o Vasco da Gama, que vai ser um grande clássico hoje. E que bom que a justiça foi feita, pelo menos em parte. Até porque o Gabigol, ele pode ter errado em ser arrogante com o pessoal da coleta, mas não cabia dois anos de suspensão. E que bom que o Kaiser, ele, por unanimidade, decidiu que o Gabigol, pelo menos o efeito suspensivo, ele conseguiu. Mas tem prova cabal que agiram de má fé contra o Gabigol. Até porque a vice-presidente, ela tinha falado que a intenção do pessoal que estava ali, dos julgadores, parecia de punir o Gabigol de qualquer jeito, e foi isso que aconteceu. E para vocês terem uma ideia da má intenção do ABCD, que é a Associação Brasileira de Controle de Dopagem. Eles não mandaram nem o valor necessário para poder pagar a despesa e ter ali o juiz, porque são três juízes que votam a absolvição, esse efeito suspensivo no CAIS. Um indicado pelo CAIS, um indicado pelo Gabigol, e um indicado pela Associação Brasileira de Controle de Dopagem. Só que o Gabigol tinha que pagar a parte dele financeira, e esse controle de dopagem tinha que pagar a parte do controle de dopagem. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, o Gabigol teve que pagar as duas partes. Parece uma intenção bem clara de atrasar esse julgamento, de prejudicar o atleta Gabigol, que ficou aí em torno de 36 dias sem poder frequentar as instalações lá do Ninho do Urubu, poder ter um treinamento junto com seus companheiros, para mim, foi uma grande covardia que fizeram com o Gabigol. Ainda bem que a justiça foi, entre aspas, feita. Teve uma ajuda bem grande do Tite, já já falo para vocês, em relação à parte mental do Gabigol, mas ainda não é o julgamento final, ainda vai ter uma nova audiência que não tem data marcada, para aí sim, ou absolver ele totalmente, ou punir, que provavelmente não aconteça esse tipo de situação, até porque o atleta não estava dopado. E esse é o principal argumento da defesa do Gabigol. Sobre o Tite, a Letícia Marques, do UGR, ela divulgou que o Tite visitou ele várias e várias vezes, conversou com o Gabigol, foi até a casa do atleta, e isso é muito bom, né, galera? Porque cuida também um pouco do psicológico do jogador, ele sabendo que o técnico do clube, que não tinha obrigação nenhuma de ir na casa dele, foi na casa dele várias vezes, conversou, apoiou o atleta, e vocês viram como o Gabigol teve a recepção lá no Ninho do Urubu. Então, é isso, galera, Gabigol de volta, acredito eu que não seja mais punido, até porque foi uma perseguição, melhor dizendo, absurda, que aconteceu com o Gabigol, e isso espero que tenha tido um ponto final, mesmo tendo mais um julgamento, mas acredito eu que o Gabigol seja absolvido. E aí, o que vocês acharam desse efeito suspensivo, e a volta do Gabigol, que provavelmente entre pelo menos alguns minutos na partida de hoje? E falando agora sobre a parte financeira, o Flamengo divulgou o balanço do primeiro trimestre e teve um prejuízo de 63 milhões de reais, mas não é algo para a gente ficar assustado, é algo normal, já estava no planejamento, até porque o primeiro trimestre, geralmente, são de receitas mais baixas, porque os campeonatos mais robustos, os que pagam uma parte melhor financeira, eles só começam a partir do terceiro trimestre, e ano passado, que não teve esse prejuízo, e a razão foi a seguinte, foi a venda do João Gomes, com essa venda do João Gomes, a gente conseguiu ter lucro no primeiro trimestre, que geralmente não é esse tipo de cenário que acontece. Esse ano, a gente não teve nenhuma venda robusta, então, o que a gente teve de receita foi 165 milhões de reais, com uma despesa de 228 milhões de reais para esse primeiro trimestre, com isso, um déficit de 63 milhões de reais. Conforme já falei, não é algo para a gente ficar apavorado, é bem tranquilo essa situação, o dinheiro mais forte vai entrar a partir do terceiro trimestre, e esse ano, a previsão é que a gente tenha, mais uma vez, uma receita de mais de um bilhão de reais. E na ação, hoje, às 21h30, a gente vai enfrentar o Amazonas, com transmissão da Rede Globo. Nesse jogo, vai marcar a volta do Gabigol, após um bom tempo suspenso, ele fez um pedido especial, e a nação rubro-negra ouviu o nosso camisa 10, que foi o Maracanã lotado, ele pediu. Gostaria de ver o Maracanã lotado para essa volta, e a nação rubro-negra esgotou os ingressos contra o Amazonas. Então, galera, a gente vai curtir também o Lohan como titular, o Gabigol vai iniciar no banco de reservas, e a gente deve enfrentar o Amazonas com a seguinte escalação. O Rossi, tradicionalmente no gol, lateral direito, Varela, esquerdo, Vina. Na parte da zaga, Léo Pereira ao lado do Fabrício Bruno. Volantes, Alan, Gerson, mais na frente o De La Cruz, fazendo aquela função que geralmente o Arrascaeta faz. Lá na parte do ataque, Bruno Henrique, Lohan, Lohan que é a grande novidade, uma grande oportunidade para o Lohan como titular. Vamos ver o que ele faz com essa oportunidade que o Tite está dando para ele. E o Pedro? Geralmente, galera, quando o Gabigol está no banco, o Pedro consegue desempenhar um papel melhor dentro de campo. Não sei se é a sombra do Gabigol, mas é sempre bom a gente ter esse tipo de concorrência. Gabigol é um ótimo jogador, Pedro é um ótimo jogador, os dois seriam titulares em qualquer clube no Brasil, então é muito boa essa sombra do Gabigol em cima do Pedro. E o Carlinhos, com essa volta do Gabigol, vai ficar um pouquinho mais escanteado, mas é isso, galera. Qualidade a gente tem, lógico, para vencer o Amazonas. Espero que a gente consiga fazer um placar tranquilo para que no jogo de volta a gente não tenha que buscar um resultado em terras dos adversários. Tomara que a gente consiga ir bem nessa partida para que a gente chegue mais tranquilo nesse jogo de volta. Lembrando que o Ibsen está lá no Amazonas, é auxiliar técnico, falou que vai tentar usar a Nação Rubro Negra contra o Flamengo. É aquela famosa estratégia de tentar deixar os torcedores irritados para eles pressionarem o time e aí o Amazonas conseguir crescer no jogo. Tomara que não aconteça isso. Para mim, o palpite para esse jogo é 3x0 o time do Flamengo. Se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, por favor, coloquem embaixo do vídeo. E agora uma bem curtinha aqui falando sobre o Landim, dessa entrevista que ele deu para o Globo e ele falou também sobre estádio. E sobre o estádio, a capacidade, ele disse o seguinte, que provavelmente a capacidade seja de em torno de 80 mil lugares. E esses 80 mil lugares, para poder comportar num terreno que não é tão grande assim, ele pensou num projeto como se fosse uma bomboneira, né? Um estádio mais vertical, foi isso que ele disse na entrevista. A intenção do projeto arquitetônico desse estádio para o Flamengo é um projeto parecido com o estádio do Boca Juniors, né? Que é bem vertical, bem alto, faz aquele paredão com a torcida. Eu acho legal esse tipo de estádio. E ajuda também os torcedores a poder ter um bom ângulo de visão para as partidas do time. Então, é isso, galera. Apenas uma curtinha aqui sobre a capacidade do estádio, que se Deus quiser vai sair. Mas é lógico, é um projeto gigantesco. São várias e várias negociações, são várias esferas e não é de um dia para o outro. Mas acredito eu que até dezembro, pelo menos, a gente consiga comprar o terreno e dar ali início às obras. Vamos ver como é que vai ser esse planejamento, essa negociação com a Caixa, mas sobre a capacidade e o formato, o Landim já adiantou para a gente. Valeu, Nação Rubro Negra. Tamo junto, fiquem com Deus. Até a próxima e fui.